Fala galera, beleza? Se tu curte Free Fire e já começa deixando o like com os dois pés Pode ser com a mão também Porque na gameplay de hoje, vocês vão ver eu passando meu recorde de kills E ficando pistola por encontrar um hack É isso mesmo, no final do jogo eu encontrei um hack desgraçado Que acabou com a minha alegria E hoje no Free Fire galera, foi lançado o novo Passe Elite de Batalha Se tu quer ganhar ele grátis, é muito fácil É só deixar o like no vídeo e também deixar aí nos comentários uma frase criativa Porque a frase que tiver mais curtidas vai ser o comentário escolhido Então se você quer ganhar, chama o seu amigo pra curtir seu comentário E eu vou entrar em contato com você pelo próprio comentário Pedir seu Instagram e te enviar o gift pelo direct do Insta Eu já comprei o Passe galera e olha só o que esse Passe tem Muitas coisas malucas E é claro que as melhores estão no final Olha só as skins Essa daqui, muito doida mesmo Tem um toque de palominha E olha só a que eu achei mais doida A última é claro Olha só esse Knight Parece muito um guerreiro das trevas louco Curti demais esse passe Olha só as mochilas, nível 2, nível 1 Muito doido mesmo Esse passe tá de tirar o fôlego Olha só o que eu já desbloqueei O bastão da Lucil Quem conhece The Walking Dead sabe do que eu tô falando E antes de ir pra gameplay Eu quero que vocês deixem nos comentários O que vocês acharam do novo passe Achou da hora? Achou uma merda? Achou legal? Deixa aí E mano, fazia muito tempo que o avião não passava na mil Então vamos por lá Vocês sabem que no modo ranqueado A escolha do mapa é aleatória Isso dificulta muito Porque eu gosto muito mais desse mapa aqui do que o outro Já vai deixando nos comentários Quantas kills vocês acham que eu vou fazer Em que posição que eu vou ficar Lança granada Eita moleque Toma, toma Primeira kill pra vala Só assiste, ferinha Volta pro lobby Perde muita pontuação no rank Vou pegar essa AK-47 no lugar do lança granada Porque eu prefiro muito mais AK-47 Patinete Abre as pernas Beleza galera Uma kill Temos que tomar muito cuidado Porque aqui na mil O bagulho é muito mais frenético E o pegueiro é muito mais doido Ouço tiros E é pra lá que nós vai Vamos acabar com a alegria dos dois Tá ligado? Ninguém morreu ali ainda Porque não apareceu no jogo A trocação tá acontecendo Toma na cabeça Beleza senhor Doug Salvei a vida do outro carinha Agora ele me deve a vida dele Então vamos cobrar Ajoelhou reza Ajoelhou reza Mira 2x ali do Doug Depois eu pego Vamos matar esse aqui primeiro Juca Valeu Juca Foi mal na verdade Foi mal Vamos pegar agora a nossa mirinha 2x do Doug Dois kits Ah eu prefiro ficar com a panela Porque a panela protege o nosso rabo O bastão não Então vamos ficar com o panelinho E aqui a gente até pode fritar um ovo Fazer um arroz Fazer um feijãozinho Caraca moleque Será que a gente já limpou a mil velho? Tudo indica que sim Então vamos pegar um carro E vazar daqui Ah mas antes Tô vendo uma mochilinha nível 3 aqui Não posso deixar passar Que doideira velho Mochila do passe Acho que eu vi um gatinho Vou te estourar tuas tripas moleque Caraca Tem outro cara lá balinhando a gente Que pilantra Não deixa nem eu matar o cara em paz Depois eu vou lá e vou acabar com a raça dele Mas antes eu vou matar esse daqui Provavelmente ele não tem kit médico Porque ele tá só fugindo meu irmão Nossa já tá longe AK-47 Beleza Joker Valeu Agora precisamos se curar Porque ostentação Fora do normal Usando um kit pra curar 12 de HP Porque agora nós vai acabar com a raça daquele cara Que tava tentando me matar Quando eu tava matando o Joker Segura Cadê ele? Um pontinho preto lá na árvore Vai tomar na testa Nossa foi na cabeça mesmo Leonardo Tiro na cabeça Agora vamos lá ver o que o Leonardo tem Porque não se faz isso Quando alguém tá matando alguém Não se intrometa Briga de marido e mulher Ninguém mete a colher Nossa que merda Tem que se intrometer mesmo Tem que meter bala O negócio é meter tiro em tudo quanto é lado Valeu pelo cartucho Valeu, valeu Valeu pelos três kits Vamos pegar a nova granada Silenciador Nossa Demorou Meu irmão É cinco kills Cadê, cadê, cadê É o carro Iiii Muita alegria Vamos dali com esse novo carro Galera Eu quero que vocês também deixem nos comentários O que vocês acharam desse novo carro Eu gostei bastante Porque não tenho que ele não suba A única coisa que eu não gostei É que ele anda muito devagar E isso me irrita um pouco Eita merda É dois É dois A gente tá no meio de um fogo cruzado Vamos estourar ele de doze, cara Eu não vou te perdoar, seu merda Ele deu dois tiros de doze no meu carro, cara Que desgraçado Só porque eu achei um carro top Ele vem e tenta explodir Cara Não vale a pena a gente ficar com esse carro Não deu nem pro cheiro Se a gente fica com esse carro É muito arriscado Porque mais alguns tiros Ele já explode Então vamos pegar o outro carro azul Que tinha lá Quando eu peguei esse Eu vi Tá ali, ó Como ele já tá precário Eu vou estourar ele Pra ninguém usar Toma, toma, toma Já tá pegando fogo Beleza Ninguém vai usar ele Partiu que ninguém viu Eu vou matar o outro cara Que tava tentando me balear Eles tentaram me fazer um sanduíche Sanduíche de perna e queijo Vai na padaria e pede um Se o cara perguntar se o truco pode ser de bala Caraca Vou atropelar ele, mano Só pra ele aprender a não ficar esperto Cadê ele? Entrou dentro do carro, é? Fala pro cara da padaria Toma, desceu na hora errada, maluco Desceu na hora errada, ferinha Dez pessoas nos assistindo Vou pegar o loot dele aqui Colete nível 3 Capacete nível 2 Uma das coisas boas de atropelar a galera É que o colete e o capacete não se danificam Se você quer pegar itens top Tenta passar o carro nas tripas Hehehe E como eu tava dizendo Na padaria fala pro cara Pode me dar o truco em bala Só se for de AWM Galera Vou ensinar pra vocês Como se mata um cara dentro do carro Vamos ver se a gente vai conseguir O carro dele é um carro que anda mais devagar que o meu Então a gente vai ter uma vantagem Que vamos ficar bem na reta dele Muito mais rápido Olha isso, olha isso Agora dá pra nós descer Ai, que merda, maluco Eu odeio quando isso acontece Olha só o tempo que a gente perdeu Vamos de novo Ó, ele tá andando retinho Então agora vai ser uma excelente hora, ó Na cabeça É isso que eu falo Luna Valeu Não posso nem comemorar que já vem um desgraçado E começa a me balear Assim não dá É oito kills, maluco Essa partida eu tô cismado E eu tô pensando aqui Com certeza aquele cara que me baleou Quando eu matei esse Tá lá pegando loot Porque a safe vai se fechar E ele vai ser obrigado a vir Então vamos lá Acabar com a raça dele Porque ele me baleou Quando eu tava levando o Zezinho Carrinho Nossa, eu sabia, velho Eu sabia Toma Ai, se desviou Onde bala então Cara, eu vou pegar a granada Vou te estourar de granada, velho Eita, caramba Granada tá tenso Eita, merda não Vamos de arma mesmo Toma, 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 toma Na cabeça, na cabeça Lucas LOL Valeu Caraca 26 de HP Agora eu tô com um cu que não passa uma agulha É 9 kills Se passar de 10 kills Vocês deixam o like Aquele likezinho baixado Daquele jeito Eu sabia que ele ia tá lá pegando loot Até porque o safe ia se fechar E ele viu que eu não peguei loot Ele viu que eu matei e já saí vazado Porque ele começou a me balear Um cara ali, ó Ô caramba Leva na orelha Caraca, ferrou Toma, toma Já era João 2K Valeu, João É muito nervosismo Que eu já tô perdendo o controle do carro O gás tá vindo Eu tô com pouquíssimo kit Vamos ver se o João tem algum kit Colete Por favor Diz que tem kit, João Não faz isso, João Os meus kits estão acabando Um carro grande ali, ó Ah, mas eu quero teu carro Vamos lá atrás dele Cadê o cara que tá baleando? Ah, tá ali de camperino Em cima desse forte Enquanto ele tá no carro monstro Nós miramos na testa Vai, bota a cabecinha pra fora Meu parceirinho Eita, mano Toma Já era É tiro na testa 11 kills Mais um, mais um Esse vamos passar o carro Vai ser fácil passar o carro, hein Beleza Já era, maluco Mais um, mais um Tem um pra cá Cadê o outro? Cadê, cadê? Tá no forte, ó Que picareta, maluco Ele vai ter que sair dali Porque o safe vai vir em 36 segundos Vamos ficar só rodeando a nossa vítima Mais um aqui, ó Leva Na bala Caraca, moleque PKN Valeu, PKN Foi mal 13 kills Será que era esse que tava lá no forte? Não vou pagar pra ver Mano Ah, tem um carro aqui Beleza Vamos trocar de carro Porque o nosso carro Poucos tiros Ele vai pro saco Eu tô começando a gostar mais Daquele carro azul Porque ele anda mais rápido Carregar nossas armas Caraca, moleque O gás tá tirando 4 em 4 Caraca 4 pessoas aqui O drone acabou de me mostrar Contando comigo é 5 Olha o picolézeiro ali, ó Eu quero um picolé da Leilé, picolézeiro Vamos voltar Porque nós temos que matar Pelo menos um dessa rodinha Tá me baleando, é, ferinha? Vou te meter uma bala no cu Ou vai no carro mesmo Hihihihi Slane 14 kills, galera Muito doido Eita, maluco Eita, maluco Eu acho que esse é meu recorde de kills No modo ranqueado Vai deixando aí nos comentários Qual é o seu recorde de kills No modo ranqueado Vocês sabem que no modo casual É muito mais fácil fazer kills No modo casual Eu acho que o meu recorde é 20, velho Tô muito contente Com o meu resultado de kills 15 pessoas nos assistindo As pessoas que a gente matou no começo Nem quiseram assistir Porque faltava muito tempo Pro jogo acabar Então elas já vazaram Será que tem mais alguém por aqui? Vamos lá Vamos pra 15 kills Já pensou se a gente consegue fazer 20 kills No modo ranqueado? Nossa Eu vou estourar um foguete Um cara ali Ah, seu pilantra Eu te pego Vou te atropelar É 15 kills Toma 15 kills Caraca, o cara roubou a minha kill Não pode ser O cara é hack Ele matou o cara Quando o cara tava voando Como isso? Eu tirei 324 dele, velho Tipo, apareceu que o cara Matou ele de grosa E eu não peguei a kill Ia ser 15 kills Será que esse cara é hack, maluco? Cadê? Cadê esse desgraçado? Cadê? Passa Que merda é essa, velho? Caceta reta Ele é hack Olha só O bicho atirando no carro E pegando no cara Mano Isso desanima demais Desanima demais Eu acho que o Free Fire Deve tomar alguma iniciativa Pra banir todos esses desgraçados Filhos da Porque quem usa hack Tem que se fuder Acaba com o jogo Isso estraga o jogo, mano Dava pra gente ter pegado Nosso recorde de kills E ficado em primeiro Se não fosse esse hack desgraçado E se você quiser ganhar o gift Não esquece de deixar aí nos comentários Uma frase criativa Porque a frase que tiver mais curtidas Eu vou entrar em contato E vou dar o gift Pra pessoa poder comprar o que ela quiser Em qualquer game Falou Abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau